Se você estava acordado nos últimos meses, com toda certeza você deve ter visto que Billie Eilish tá pra lançar o novo álbum dela, Happier Than Ever, a qualquer momento aí no próximo mês. Porém, os números da Billie, desde quando ela começou essa era e iniciou a sua mudança de visual, começaram a diminuir drasticamente, principalmente depois do mega sucesso que foi a era When We All Fall Asleep, Where Do We Go, com seus singles, videoclipes, tour e afins. Muitos têm se perguntado sobre o porquê disso tá acontecendo e eu espero, através desse vídeo, conseguir justificar um pouco da mudança do comportamento do público de Billie com o que ela faz artisticamente nessa era que tá fazendo com que nem todo mundo se identifique tanto com o material. É por isso que o título do vídeo é Será que os fãs da Billie Eilish estão prontos pra poder ver realmente ela feliz? Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A minha amiga Alejandra lançou oficialmente o videoclipe dela pra faixa Provocar. Eu vou deixar marcado aqui embaixo pra vocês irem lá conferir o trabalho dela. Ela é uma mulher trans incrível, que produz músicas incríveis e merece muito mais atenção. E o último recadinho aí, se você tá assistindo a gente aqui, tira um print, grava um vídeo, posta no seu Instagram, me marca, que eu vou repostar você. Se você não acompanhou o fenômeno que foi Billie Eilish nos últimos dois anos, você com toda certeza estava vivendo em outra dimensão. A era When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Foi definitivamente a era musical mais importante que aconteceu de um novo artista dessa nova geração. E foi o disco mais vendido de 2019, uma das eras de maior sucesso também no ano de 2020. Então assim, a Billie dominou geral nesses últimos dois anos. Ela emplacou o hit number one, Bad Guy, que ficou em primeiro lugar na Billboard em outros vários países. Ela também recebeu vários prêmios, incluindo ali sete Grammys, dois American Music Awards, recebeu ali inclusive prêmio do Guinness World Records, três MTV VMAs, dois Brit Awards e por aí foi. A Billie é a pessoa mais jovem e a segunda artista também a conseguir ganhar mais de uma categoria dentro do Grammy no mesmo ano. E desde 2020, quando a pandemia do coronavírus ficou do tamanho que ficou e a gente basicamente teve que reaprender a viver dentro das nossas próprias casas, dando adeus a essa liberdade de contato com o mundo externo, a Billie também resolveu focar internamente nela mesma e voltar a se conhecer. E foi nesse período que ela começou de fato a gravar o seu novo álbum intitulado Happier Than Ever. Numa entrevista que ela deu pro Zanny Lowe e da Apple Music, que a Billie descreveu um pouco sobre a rotina de composição do Happier Than Ever e o direcionamento também criativo que ela quis seguir com esse projeto. Ela disse o seguinte, Eu realmente queria que esse álbum fosse inesperado, quase inesperado na verdade. Esse álbum é o mais honesto que eu já fiz, muito mais inclusive do que o primeiro, que tem uma proposta toda fictícia. O primeiro single dessa era foi o grande single My Future, que já mudou um pouco a forma da expressão que Billie estava falando ali sobre sua vida. E também ela ainda mantinha aquela imagem que ela produziu do seu álbum anterior, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ela não transitou tão rapidamente, vamos dizer assim, para uma nova imagem. Essa música descreve Billie, além do estrelato adolescente, de seu desejo de ficar consagrada ao lado de artistas como Georgia Smith e Corinne Bailey Ray. Essa música conseguiu alcançar a sexta posição na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, dando para Billie seu terceiro Top 10 nos Estados Unidos. O single seguinte, que foi Therefore I Am, mantinha ainda a imagem de Billie do seu álbum anterior e conseguiu para ela mais um marco ali também no aspecto de hit na Billboard, ficando em número 2 na parada e sendo seu quarto hit Top 10 nos Estados Unidos. Quando ela resolveu, de fato, mudar sua imagem comercialmente, ela lançou o novo single chamado Your Power. Aqui ela já apostava num visual com cabelo tingido de loiro, ela já estava se mostrando muito mais sexy, ela já estava apresentando uma expressão pessoal muito diferente do que era antigamente visto ali como lúdico pela maioria dos fãs. E isso, assim, gerou um lado positivo, sim, mas também teve uma queda muito grande no aspecto de performance comercial. Essa música definitivamente foi a mais relevante ao rebranding dela e alcançou o Top 10 da Billboard Hot 100. Essa música, inclusive, descreve um relacionamento muito decepcionante. Depois da promoção de Your Power, a Billie lançou o próximo single desse projeto, que veio a ser a faixa Lost Cause, que infelizmente teve um desempenho muito mais baixo do que todos os singles que ela lançou dessa era. Mais uma vez, ela debatia sobre relacionamento decepcionante e apostava em um clipe super clean, onde ela apenas se divertia com suas amigas. A faixa conseguiu debutar em número 27 na Hot 100, mas depois teve uma queda brusca na semana seguinte, sendo ali um dos singles de Billie, onde mais ela teve uma despencada dos charts. Na última sexta, ela lança mais um single incrível desse projeto, que foi a faixa NDA, onde ela, mais uma vez, aposta em um videoclipe super dark e em uma música mais contra a cultura ainda. Muitos fãs da Billie já acreditam que essa música vai ter um desempenho ainda menor que Lost Cause no seu impacto de primeira semana. Só que, assim, se a gente desconsiderar os números, né, e olhar pelo material musical que a Billie apostou dentro dessas músicas que ela lançou até agora desse novo álbum, a gente vai perceber que essa música é a mais criativa e inovadora que ela lançou de todo o repertório até agora musical do Happier Than Ever. Mas, afinal de contas, por que tudo tá ficando desse jeito? Por que as pessoas estão rejeitando tanto isso da Billie, sendo que foi uma característica que todo mundo gostou antes? Por que que agora, dois anos depois, as pessoas estão julgando Billie por mudanças de imagem, julgando Billie por falar sobre problemas com relacionamento, sendo que antes ela falava de uma forma muito mais lúdica e agora ela tá falando de uma forma mais verdadeira? Será que as pessoas realmente não estão prontas pra ver a Billie Eilish feliz? Aqui vai um pouco das minhas percepções exatamente sobre esses momentos aí de Billie e por que as pessoas estarem rejeitando tudo. Vou começar pelo primeiro ponto aí, que é o rebranding, ou seja, a mudança de imagem de Billie e a proposta comercial nova que ela tá apostando dentro deste novo disco. A Billie marcou o mundo pelo seu estilo despojado, cabelo bagunçado, o corpo antipadrão e, principalmente, pela honestidade lírica musical. No primeiro álbum, a Billie surpreendeu porque ela trouxe uma coisa que os adolescentes normalmente não fazem para outros adolescentes. As grandes empresas sempre tendem a fazer com que os adolescentes cantem pra outros adolescentes um tipo de música que é sobre uma perfeição de vida. A Billie não quis fazer isso no seu primeiro álbum. Ela foi contra a cultura nisso daí. Ela falou sobre traumas, sobre depressão, ela falou sobre problemas pessoais, ela falou sobre body shaming, ela falou sobre diversas coisas que todo mundo foge e ignora que, de fato, é um fato sobre a sociedade moderna. Só que, pro segundo álbum, a Billie tomou a atitude de mudar completamente isso daí. Quando ela aparece com o cabelo loiro indo ali pra uma coisa muito mais, vamos dizer, comercial, né? E perfeita do molde americano de música que todo mundo meio que, assim, sabe que existe historicamente o efeito da blonde bombshell, né? O público já ficou meio assim. Só que quando ela faz o ensaio dela para a Vogue e ela aparece de lingerie se mostrando sexy e se apresentando de uma forma que ninguém tinha visto ela antes, o choque realmente foi muito grande aí. E muita gente que se identificava com a Billie pelo jeito estranho de ser ficou decepcionado com esse novo padrão que ela adotou. Mas uma coisa, gente, que eu preciso falar aqui que eu não posso deixar passar. Nem todo mundo vive só de sombra, entende? E eu acho que, tipo assim, você querer se sentir sexy, você querer sentir que você está na hora certa, no momento certo, no lugar certo, vivendo o seu melhor momento e querer mostrar aquilo para o mundo, não é nada errado, gente. Pelo contrário, isso é uma coisa muito admirável. Então eu acho que julgaram muito erroneamente a atitude da mudança da imagem de Billie simplesmente por causa de um estereótipo do passado que todo mundo achava que, para sempre, ela ia ser aquela mesma coisa. Outro ponto também que a gente precisa salientar é a mudança sonora para Happier Than Ever. Por mais que a gente teve essa sequência de singles sendo lançadas que meio que transitou, vamos dizer assim, de uma forma confortável o novo som da Billie para os fãs, a gente percebe que rolou realmente uma mudança drástica do primeiro álbum para o segundo álbum. Para Happier Than Ever, a gente percebe que a Billie quis mais do que nunca criar um som intrigante e anticomercial. Se compararmos os singles do seu primeiro disco com os singles desse novo, vamos entender exatamente tudo isso que ela está querendo fazer. Ela se afasta, de fato, a todas aquelas naturezas utópicas e foca muito mais em falar sobre a sua intimidade. O primeiro álbum da Billie, por mais que muita gente fala que ele é anticomercial também, a gente precisa salientar que ele tem influências musicais muito mais possíveis de dar certo num chart do que os singles do Happier Than Ever. Se a gente notar os estilos musicais de faixas marcantes que foram singles no primeiro álbum, a gente vai perceber que a Billie fez trap, que ela fez EDM, que ela fez faixas dance, que ela inovou realmente em fazer músicas mais sussurradas, né? Só que musicalmente falando, instrumentalmente falando, ela ainda fez uma coisa que era possível de tocar em vários locais. E com certeza isso daí fez toda a diferença. Já no Happier Than Ever, ela cagou literalmente para isso daí. Para esse novo disco, a gente percebe apostas em trip-hop e sons muito experimentais. Além, como eu disse, dos debates líricos realistas e maduros. Isso nem sempre é bem aceito, principalmente por não ser o que é confortavelmente consumido pela gente. O último single fica bem óbvio tudo isso daí que eu tô falando pra vocês. E o último ponto, que a gente sim precisa dar ênfase, a indústria do momento. Ou seja, como estamos hoje musicalmente aí com os artistas em alta, né? O que a gente tem ouvido e o que a gente tem visto que não se compara a Billie Eilish? Se notarmos as faixas mais fortes nos charts, vamos notar uma grande reviravolta no aspecto lírico descontraído do passado e o grande aumento de hits voltados para viver a vida e superar problemas. Isso talvez pode se derivar muito da atmosfera do último ano que nós vivemos com a pandemia do coronavírus, onde vivemos grandes incertezas que dominaram nossa cabeça. Se a gente analisar o último fenômeno teen que nós tivemos, que foi definitivamente a Olivia Rodrigo e que ela meio que tomou o papel da Billie Eilish deste ano, a gente vai notar exatamente aí tudo isso que eu tô querendo fazer de comparação de um estilo que antes foi visto e agora está sendo visto de outra forma. Só que precisamos notar o seguinte, ela tem uma expressão muito familiar à da Billie Eilish. Ela também faz algumas músicas com mais sussurros, outras ela canta mais, mas ela sempre está falando muito sobre a sua realidade. Teve gente até que falou que ela estava louca naquele álbum, que ela era uma pessoa muito problemática. Mas será que é mesmo, gente? Será que todo mundo não tem um pedacinho ali do que a Olivia Rodrigo falou no álbum? É bom a gente refletir. O desinteresse pela biografia da vida da Billie foi totalmente afetada por isso, mas não podemos dar tudo isso como uma causa perdida. O álbum ainda não foi lançado e com toda certeza vai continuar nos surpreendendo. A faixa sim que esperamos com novos estilos musicais como Bossa Nova, que ela falou que vai apostar. Isso aumenta muito a nossa expectativa de que o disco será magnífico em um seu corpo todo. E assim, gente, não é só porque uma coisa é ouvida por muitos que significa que ela é boa. Muito pelo contrário, as obras mais lindas têm as menores audiências. Isso daí é um fato histórico, não é algo que é, vamos dizer assim, óbvio para todos, mas é uma coisa que a gente percebe que os discos mais importantes de vários artistas que apostaram em desconstruções musicais, sociais, nas suas letras, tiveram um impacto bem inferior aos discos que eles apostaram em coisas mais assim, discursos mais de massa, né? Enfim, fica para refletir. Vocês acham que esse álbum vai ser muito bom? Vocês acham que esse álbum aí não vai ser tão bom? Como vocês estão se sentindo em relação a tudo isso? Como vocês estão se sentindo em relação à mudança da Billie Eilish nesse aspecto de sair daquela coisa utópica, sombria, e ir para uma coisa onde ela fala com muita felicidade sobre a sua nova vida? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí. Tchau.